O que é isso que eu não faço tatuagem? Olha o Paulinho, calor de quarenta graus com a blusinha aí do lado. Ainda bem quando eu fiz, foi lá em Londrina, Londrina é frio aí, não precisava ficar rodando. É uma boa dica! Que dica? Fazer tatuagem no frio, aí você fica de blusa o dia todo. É, faz sentido. Então bora BaNave? Não posso te amar muito ele do BaNave que ele vai, não dá nem pra brincar com ele assim. Vambora, vambora? Vamos! Seguinte, eu sou Edu Koff e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Mano do céu, que calor que é esse! Jesus, vejam aguentar meu carro ali. A gente veio aqui ver o Portugal fazer drift e eu não posso dormir. Eu estou virado. Eu não dormi nada essa noite. Nada, nada, nada. Então eu estou aqui com sono da bexiga. E é por isso que eu vim aqui. Eu tô andando pra ver se passa a bexiga, eu consigo dormir de noite e arrumar o meu horário, né? Porque eu não tô aguentando mais dormir seis horas da manhã. Paulinho! Oi! Conheço o céu. Céu! Ali, ó. Pode entrar no céu, meu amigo. Fecha a porta, né? Senão o céu vai embora. Falar mal do meu condicionado agora? Nunca, jamais. Eu nunca falei mal do meu condicionado. Ele é o melhor. Edu, que paraíso isso aqui. Eu venho até Jesus e os anjos assim cantando. Sai do celular, senão eu não vou te tirar do mato depois não, filho. Tá indo pro mato, velho. Tô filmando tudo aqui com o Tesla. É que eu peguei o Waze aqui. Aham. Tô falando sério. Eu tô no Waze. Tapadão. Poxa, eu tô falando sério. Até o símbolo do Waze aqui, ó. A mina nova se chama Waze? Eu abri. Aaaaaaah! Caraca! Vai, vai pro mato, hein? Salva aqui de novo. Meu Deus do céu, o que o Portugo tá fazendo da vida? Mano, o Portugo estava indo pro mato. Dá pra vir aqui na gravação que ele tava indo pro mato. É por isso que eu não dirijo, entendeu? Eu tô morrendo de sono. Prefiro deixar na mão do Paulinho. Quando eu começo a ficar com sono, meu sistema começa a desligar. Tipo assim, eu tenho um controle, mas não absoluto. Aí eu tô dirigindo assim, normal. Daqui a pouco eu tô fazendo um negócio assim que eu não faço normal, sabe? Tipo, começo a dar umas burradas. Aí você vai e deixa a mão do Paulinho. É. É a escada. O que o Bruno tava falando pra ele aqui? A melhor forma de fazer tatuagem é no frio. Porque daí você fica de blusa sempre. Agora o cara fica com calor, de 40 graus, com uma blusona assim, ó. Muito ruim, mano. Era o que eu mais passava perrengue. Tipo assim, se você põe a mão no sol, pra você não aguentar mais demora tipo 5 minutos. Com tatuagem demora tipo 30 segundos pra já começar tipo a arder e você não conseguir ficar no sol. É muito ruim mesmo, mano. No frio é a melhor época. Eu tô botando o casaco em cima aqui e deixa. Vamos voltar no frio lá. Eu já te convidei. Mas você decide, né? Friozinho? Vamos fazer o raio quase? Vamos fazer, né? Eu posso começar com um pequenininho. Começo com um raio. Pera, você vai começar com um raio? O símbolo da Breckman. Eita, é assim que começa. É show. O símbolo do Amene que ele tinha que fazer. Aí eu fui. Faz seu signo pra ver ele aqui. Mas ainda tá de pé, Paulinho? O quê? Dragão olora aí pra você desenhar minha cara? Ei, o que que... O Cristóvão falou assim antes. Não, não. Eu vou, eu vou, eu vou fazer. Eu vou, eu vou de casa. Caraca. E aí, Cris Braul. Você faria minha cara se eu conseguisse te dar um Dialga 100% Shine? Não faria. Não faria, não faria a cara de ninguém, não. Acho que no máximo... E se eu deixasse meu Tesla com você quando eu fosse pro Brasil? Tá tudo Tesla, tá tudo Tesla. Qual o nome daquele? Dano. Dano Shine. 100%. Ele não existe. Dano Shine 100%. Você faria? Mano, eu conheci um Tesla pra ele. Você acha que ele vai fazer um Pokémon? É, é verdade. Assim, é puta burro, né? Por uma tatuagem, eu falaria um Tesla. Se eu preferisse pra escolher, eu escolheria pro Tesla mesmo. Se eu falasse assim, vou deixar um ano que você é o Tesla pra você usar. Eu faço uma tatuagem que dura um ano. Fagina. É. Eu vou retocando. Não. Gente, eu tô com muito, 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 muito sono. Já são duas horas da tarde, mas tá parecendo assim que são as seis da manhã. Não sei nem explicar, não sei nem mensurar o sono que eu tô sentindo. Eu não dormi. Eu tô virado. E eu não posso dormir, porque senão eu vou acordar no mesmo dia. Se eu dormir agora, eu vou acordar à noite do mesmo dia. E aí, tipo, vai bugar mais ainda. Aí eu vou ficar com mais sono ainda no outro dia. E eu não posso mais, porque eu tenho que ir pra escola. Meu inferninho voltou. Eu te juro por Deus, gente. Se tem um motivo de eu querer voltar pro Brasil, é esse. Tipo, tem vários outros. Mas esse é o principal. A minha escola. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais estudar, gente. Eu não vejo a hora desse corona ir embora pra eu arrumar minhas coisas e ir vazado aqui. Porque eu não aguento mais estudar. Eu não aguento mais ter que ir pra escola. Eu não aguento mais ter que ter obrigação. Porque se eu não for, eu vou ter que ir embora. E eu não posso ir embora agora, porque tem um corona rolando. E não tá deixando a gente fazer nada. Preciso levar um monte de coisa embora. Preciso levar câmera. Preciso levar computador. Preciso levar um monte de coisa. Mas eu não posso. Então eu estou no ódio mortal aqui agora e com muito sono. Mas eu não posso dormir, porque minhas aulas voltaram. Eu tô tentando entender porque o Crisbrot tá cozinhando três horas da tarde pra almoçar. Não, não, almoço não. Eu vou fazer frango desfiado e comer com tortilha. É o meu café da tarde. Meu lanche. Lanche da tarde. Isso, isso. Eu achei que você ia perguntar porque eu tava cozinhando com dois garfos. Mas era que eu tava desfiando o frango. Não. Eu não vou julgar também, porque eu almoço normalmente às quatro. Que é a hora que eu acordo, às vezes. Oi, Edu. Sabe o que que... Não tô jogando praga. Mas é porque já aconteceu comigo. Eu virei a noite e falei, vou dormir bem tarde pra não ter chance de acordar de madrugada. Aí eu esperei até umas onze horas da noite morrendo de sono. Quando deu onze horas, o sono foi embora. Ah, já aconteceu comigo. Mas hoje tá impossível, porque eu não dormi. Então não tem como. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Não vai precisar nem tomar ZZQ nem nada. Você vai apagar rapidão, mano. Quer um frango? Não. Quero dormir. Cerrou, gente. Eu dormi. Não foi muito tempo. Pelo menos isso. Não vai interferir a minha noite de sono. Mas que eu vou dormir um pouco mais tarde, eu vou. Meu Deus do céu. Eu deitei lá um pouquinho. Eu falei pro Paulinho ainda. Se eu dormir, Paulinho, você me acorda, tá? Ha! Sumiu, cara. Nem sei onde que ele foi. Saiu sem carro ainda. O carro dele tá aqui, ó. O meu tá aqui. Onde que ele foi, por favor? Eu vi ele ali dentro agora há pouco, mas depois eu não sei. Ele tá aí? Ele tá. Ele tá em casa. Você acha que o carro dele tá aqui? Você acha que ele tá longe de casa? Não sei. Vai saber se buscaram ele. Aí o contatinho tá... 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 Firmeza, hein? Buscando em casa. O que você tem ali? Pessoal! Você nem me acordar? Eu te acordei. Quando? Eu fui na tua porta. Seis e quinze. Renato, eu te dei quinze minutos de tolerância. Eu não lembro. Eu não lembro disso, não. Eu cheguei, bati na tua porta e falei assim, Eduzão, seis e quinze. Aí você não respondeu. Aí eu falei de novo, Edu. Seis e quinze. Aí você... Ah, então tá bom. Já, já. Aí não riu. Aí tá aí. Acordou agora. Legal que ele nem tentou me acordar de novo, né? Olha, eu não vou defender nenhum dos dois, porque eu já passei por isso. Nas duas partes, ser acordado e acordar. Então eu não vou falar nada aqui, não. Porque tem umas histórias sinistras do Edu de eu tentar acordar ele. Ele sai daqui, senão eu vou rebentar o círculo. Aí eu falei, não vou acordar ele não, tá bom? Edu, como eu sei dessa história aí, eu prefiro nascar. Que mentira! Comer fruta? Qualquer coisa. Então vamos comer um McDonald's. É? É, vamos comer um McDonald's. Só se for nuggets, porque eu não posso comer o resto. Já sei o que vai comer. O quê? Milkshake de Whey do Aua. Pô, vamos mostrar pro Portuga? Moleque! Peraí, 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 peraí! Vamos mostrar pro Portuga. O quê? Ele dirigindo. Ah, é, você não viu, né? Você não presenciou esse desastre. Desastre. Ah, mano, você vai ver. Tá, vai ter carne hoje? Vai. Que hora? Eu comprei uma peça de carne, o Bate comprou outra e a gente vai assar lá atrás. De canha? Sim. Milkshakezinho de Whey do Aua? Eu vou lá, tem que comprar umas frutinhas. Aí, fechou. Tomar uma frutinha do Aua nem é boa. Na boca, você vai deixar ele no Aua, deixa ele no Aua. Não, é boa pra caraca, é muito boa. O tamanho do Portuga do lado do Paulinho, Fih, é desigual. É porque tá na descida aqui, ó. Não é não, coloca aí. Vai com a porta aqui. O que a gente vai mostrar hoje, é pra você não usar mais o celular no Condiliche. Nem pra ver o mapa. Olha lá, do nada você tá andando, daqui a pouco, ó. Já começa que a rua ali, ó, ele não tá usando ela, né? Ele tá usando a faixa. É, ele tá usando a faixa. É nesse daí? É ali, tá chegando em vermelho, onde que eu salvei? Olha lá, olha lá. Não, esse é o tranquilo, Duzão. Esse é o tranquilo? Esse é o tranquilo. Esse ele ainda tá de boa, tá entrando ali mais ou menos. Tá entrando um pouquinho, né? Tem um que ele vai direto. Ah, menos mal que não é pro meio da rua, né? É pra fora. Ele já viu. Mano, esse aqui foi a hora que você me ligou. Não foi não, não foi. Não foi? Tá salvo? Poxa. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Cara, tinha uma terceira pista ali, mano? E a gente não viu? Então, eu achei que tinha uma segunda faixa ali, eu ia entrar na segunda faixa. Ah, aquela, aquela... Entendi, entendi o que ele queria, Paulo. O aguentamento é vagem. Não, não, não. Que é corno, né? Ele tá indo pro mato. Robô e bandido. O que que houve, Portugues? Só falo com a presença do meu advogado. O que que aconteceu, Portugues? Só falo com a presença do meu advogado. Portugues. Nenhuma palavra a mais. Podem ser usadas contra mim. Mano, que feio, Portugues. Pô, acontece? Eu vou fazer o quê? Acontece toda hora? Pô, graças a Deus. Eu tô vivo até hoje. Você acontece toda hora? Com menos de 15 minutos e a gente gravou umas 3 ou 4, velho. Que foda disso, não deu mal não. Mano, eu tava mauzão, velho. Tem que dar um desconto. Mas você não devia nem voltar dirigindo então. Tava mauzão. Quanto tempo você ficou fazendo drift? Eu saí daqui 9 horas. Umas 9 e meia, 9 horas. Cheguei 10 horas. Aí eu comecei a andar. Andei uma hora seguida. Aí eu comecei a gravar. Aí eu dei uma pausa ali. E aí eu fui andar de novo. Eu acho que eu dei umas 40 voltas hoje. Tu parou? Era 2 horas da tarde? Parei 2 horas da tarde. Só andando. Acabei com um pneu. Um par de pneu. Quanto acabou com o cara ali também, né? Jogando pro mato. Não, o carro tá de boa ali. Tá tudo tranquilo. Meu Deus do céu. Portuga descobriu agora um milkshake com whey. De whey? Monstro. Mas você não tá malhando. Hoje você não vai malhar. Oi? Você não vai malhar hoje. Eu vou? Não vou nada do que eu tô aqui. Hoje já foi um treino já pra costa, pra tudo. Olha lá o outro também, ó. Colocou. Colocou. Vou levar abacaxi. Portuga, ajuda aqui. Abacaxizinho. Olha minha vida. Que triste. O que mais? Melancinha. A gente já comeu tudo lá de casa. Esse daqui tá ruim. O que é isso? Manga? Manga. Manga também. Pra finalizar aqui uma banana. Duas. Vou pegar duas. E pegar proteína, vamos lá pegar uma manga. Por falar nisso, eu preciso comprar banana. Preciso fazer panqueca de banana com aveia. Mãe, ele toma... Como é que é? Danone com castanha de caju? Castanha de caju. Um é doce, um é salgado. Não dá um gosto diferente, não? Não, é gostoso. É? Iogurte que é só proteína. Meu Deus! Tem umas músicas melhores não, meu querido? É que é isso, a churrasca é pagode. Aí, Bart, você acerta... Não é não. Cadê a rave aqui, Bart? Cadê a rave? Ah, pois é, né? Só eu que tô controlando o som. Vou botar uma rave aqui então. Quero carne, Paulinho. Quero comer e dormir. Eu tô precisando. Dormido? Meu querido! Cara, você só pensa em dormir! Eu dormi três horas hoje! Ah, você só pensa em dormido! Eu dormi três horas hoje. Ontem você veio nove horas pra mim. Eu vou dormir agora pra regular meu sono. Mas esse é o seu normal? É, seis horas amanhã ele tava mandando mensagem pra ele dormir dentro. Mas tá normal, Edu? Nomem três horas? Ele acordou pra te dar bom dia. Ele acordou pra dar bom dia. Conta outra. É, galerinha, meu horário tá todo desregulado, tá ligado? Eu vou tentar dormir mais cedo hoje. Infelizmente, meu rendimento tá bem fraco essa semana. Mas não é porque eu quero. E sim porque meu horário tá todo bugado. Mas eu vou arrumar isso, eu prometo. Tô tentando. Tá na luta, tá ligado? Sabe quando você fica jogando até a noite e daí do nada você vai dormir? Então, é basicamente isso que tá acontecendo comigo. Eu tô indo dormir, mas não é na hora normal. Não é no horário convencional. Bom, só pra finalizar esse vídeo aqui então, vou responder umas perguntinhas aqui que vocês mandaram pra mim no Instagram. Já tô aqui aberto aqui daquele jeito. Falei, vou responder. Vou responder porque a galera pergunta muito. O Matheus me perguntou aqui quanto que eu vou ensinar vocês a editar foto. Mano, eu recebi muita mensagem disso porque simplesmente eu fui fazer um vídeo tentando ensinar e eu falava muito, muito rápido. E aí a galera falou assim, ó, até tentei. Mano, não conseguia, tá ligado? Então eu vou fazer um próximo aí um pouquinho mais devagar pra vocês entenderem um pouco mais as funções do programa. Mas eu não vou ensinar a editar. Eu vou ensinar como o programa funciona. E depois aí vocês se viram, vocês navegam no programa e começam a te divertir igual eu me divirto, tá ligado? Porque eu me divirto editando foto, eu não sei o que eu tenho. Eu tenho problema, eu acho. É mó legal editar foto. Edu, você ainda fala com seus amigos de Londrina? Mano, falo com a maioria. A correria, assim, acaba deixando a gente um pouco mais distante, né? A gente acaba não tendo tanto contato. Mas é igual eu falei, é por causa da correria. Olha o meu horário, como que tá. Não tô nem dormindo direito. Imagina ficar falando com os outros, tá ligado? Então a correria meio que tipo, atrapalha um pouco. Mas eu ainda falo com bastante gente lá. E sempre que dá, eu mando uma mensagem, pergunto como que tá as coisas e tudo mais. E sim, vou voltar em breve, tá gente? O pessoal pergunta muito. Vou voltar, mas tem que esperar, né? Tem que esperar, porque a pandemia é chata pra caramba. Se for voltar pro Brasil, vai voltar pra ficar de vez? Mano, a experiência que eu tive de viajar, eu nunca vou trocar por nada. Eu acho que se eu voltar pro Brasil, vou voltar. Vou ter minha casa lá, tá ligado? Mas eu vou querer também ter alguma coisinha aqui. Vou querer também ir pra outros lugares. Eu acho que ficar parado não é mais uma opção. Eu vou querer viajar o mundo. É basicamente isso. Então, se eu tiver saúde e dinheiro, eu vou viajar o mundo. Vou gravar e vou mostrar pra vocês. Porque, mano, meu trabalho é sensacional. Me permite fazer essas coisas, assim, absurdamente loucas. E eu vou fazer com certeza, porque é uma vontade que eu tenho, velho. Eu tenho muita vontade de viajar por aí, conhecer vários lugares. Eu tenho pira, assim, ó. Eu vejo um lugar, assim, uma montanha, assim, e falo... Caramba! Uma montanha! Tipo, ninguém vê nada demais. Mas eu acho super bonito, eu acho super da hora. E eu adoraria passar por vários lugares bonitos, assim, que tem no mundo. E eu sei que tem bastante. E a gente nunca chegou perto, assim, desses lugares. Então, eu tenho muita vontade de viajar. Então, provavelmente, quando eu voltar pro Brasil, eu não vou ficar parado. Eu vou viajar, tipo, muito. Muito! Bom, meus amigos, tô indo embora. Agora eu vou dormir. Vou tentar arrumar esse horário aqui pra gravar um vídeo pra vocês amanhã. Tô indo nessa. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!